Eu quero que você reflita a respeito desse cristão Continua na perversidade E é nossa obrigação É mais do que dever, é obrigação Odiar o mal É necessário odiar o mal e lutar contra ele Ouviste-se que foi dito Amarás o teu próximo E odiarás o teu inimigo Eu porém vos digo Amai a vossos inimigos Bendizei os que vos maldizem Fazei bem aos que vos odeiam E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons E a chuva desça sobre justos e injustos Pois se amardes os que vos amam Que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos Que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos Como é perfeito vosso Pai que está nos céus Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens Para ser desvistos por eles Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus Quando, pois, deres esmola Não faças tocar trombeta diante de ti Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas Para serem glorificados pelos homens Em verdade vos digo Que já receberam o seu galardão Mas quando tu deres esmola Não saiba a tua mão esquerda O que faz a tua direita Para que a tua esmola seja dada em secreto E teu Pai que vê em secreto Ele mesmo te recompensará publicamente Então galera O vídeo que eu separei Esse trecho do L'Oreal Chama-se Você não tem o direito de desistir E ele está certo Eu não tenho o direito de desistir Enquanto um cara como esse Fica espalhando ódio E levantando a bandeira de Cristo junto Então L'Oreal Você está certo Eu não tenho o direito de desistir E eu não vou desistir Enquanto você não parar com essa palhaçada sua Beleza? Até a próxima Fui Tchau Tchau